Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. José Serra pediu demissão do cargo de ministro das relações exteriores. Vamos saber os detalhes com o repórter Thaisa Dias, que está lá no Palácio do Planalto. Oi Thaisa, bom dia. Olá, Leandro, bom dia. O ministro das relações exteriores, José Serra, entregou ontem à noite ao presidente Michel Temer a carta de renúncia ao cargo. Serra é senador pelo PSDB de São Paulo e tem mandato até 2022. Ele havia se licenciado no Senado para assumir o Itamaraty em maio do ano passado, quando Michel Temer assumiu a presidência da República. Na carta, José Serra informa o presidente que deixa o ministério por motivos de saúde. Vamos saber mais com o repórter Ney Pereira. Na carta com o pedido de exoneração do cargo entregue ao presidente Michel Temer na noite desta quarta-feira, José Serra afirmou que tomou a decisão em virtude dos problemas de saúde que impediam de manter o ritmo de viagens internacionais inerentes ao cargo de chanceler, além das dificuldades para o trabalho do dia a dia. Serra disse ainda que foi motivo de orgulho integrar a equipe do presidente Michel Temer e que no Congresso Nacional vai honrar o cargo de senador e atuar para aprovação de medidas que ajudem na recuperação econômica do país. De Brasília, Ney Pereira. O Ministério da Justiça autorizou a prorrogação da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no Rio Grande do Norte por mais 30 dias. Os agentes vão ajudar na guarda, vigilância e custódia de presos na Penitenciária de Alcaçuz. A equipe foi a responsável por retomar o controle do presídio no mês passado, após rebelião e briga de facções. A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária é formada por agentes penitenciários federais e estaduais e atua em situações de crise. Em todo o país, 436 obras de infraestrutura que estavam paralisadas foram retomadas. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira. Entre os empreendimentos que estavam parados e foram retomados, estão creches, escolas e rede de saneamento básico. Cada uma das 436 obras retomadas custam entre 500 mil e 10 milhões de reais. Desse total, 79 já foram concluídas. A maior parte dos projetos estava parada por abandono da empresa contratada para fazer o serviço ou por problemas técnicos. São obras que têm um apelo muito próximo das pessoas, porque são obras de atendimento da população. São creches, são quadras esportivas, são escolas de pequeno porte, centros de artes, são intervenções de saneamento. Principalmente, o maior volume de recursos é nas intervenções de saneamento. Então, são obras que têm um significado muito grande para aquela população que está sendo atendida. E é, digamos, era uma situação muito lamentável que houvesse o abandono daquelas obras no meio do caminho. As obras fazem parte de 1.600 projetos do Programa de Aceleração do Crescimento que estão sendo retomados pelo governo. Pelo menos 70% dessas obras devem voltar a ser tocadas até o meio do ano. Ao todo, o governo vai investir 2 bilhões de reais para a conclusão dessas obras. Há recursos disponíveis e suficientes para todas essas obras. Isso está assegurado já no orçamento e já desde o ano passado. Nós temos disponibilizado todos os recursos necessários para a retomada dessas obras. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, participou nesta quarta-feira de uma reunião com representantes dos principais movimentos sociais para falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida. O ministro afirmou que o governo vai analisar as demandas dos movimentos sociais e reafirmou as metas para o programa em 2017. Ele destacou a contratação de 170 mil moradias na faixa 1, voltada para famílias com renda mensal de até 1.800 reais, a partir do mês de março. Nós vamos querer resolver problemas específicos de palafitas. Nós vamos querer tirar a população da área de risco. Nós queremos que aquele empreendimento que vai receber o nome de homenagem a alguém, homenagie uma área da cidade que está sendo atendida com aquele deslocamento. Vai ser deslocada uma população que é vizinha, vai ser deslocada uma população que convive há 20, 30 anos no mesmo local e vai ter o menor impacto da mudança geográfica do local, pelo menos convivendo com a mesma comunidade. Também devem ser contratadas 40 mil unidades habitacionais para a faixa 1,5 do programa e outras 400 mil unidades para as faixas 2 e 3. E olha, nem sempre cirurgia é o melhor remédio para quem tem problema nos joelhos, para prevenir uma incisão mais radical e levar qualidade de vida aos pacientes. O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro, o INTO, atende a população por meio do programa de acompanhamento e tratamento da osteoartrose do joelho. Valcimeia é uma típica paciente desse Instituto de Ortopedia no Rio de Janeiro. Eu sinto muita dor, dor mesmo. Ela sofre de artrose, doença que desgasta as cartilagens dos ossos e acredita que a cirurgia imediata é a única solução para acabar com a dor. Só se botar prótese. Mas cirurgia não é a única opção. Um programa criado em 2014 no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, quer conscientizar pessoas como Dona Valcimeia de que, em alguns casos, a operação no joelho pode esperar. O Pacto é uma sigla, quer dizer Programa de Acompanhamento e Tratamento da Osteoartrite, no nosso caso aqui, do joelho. E a ideia desse ambulatório foi dar um pouco mais de atenção e qualidade de vida para os pacientes. Tratar quem não tem ainda indicação de cirurgia e tentar adiar essa primeira cirurgia pensando em proteger o paciente de uma eventual cirurgia de revisão. Então, além de eu melhorar a qualidade de vida daquela pessoa que fica sem dor e consegue fazer suas atividades do dia a dia que estavam comprometidas, eu consigo postergar uma cirurgia que não é isenta de risco. O ortopedista lembra que a preocupação maior é com os jovens. Uma prótese dessa após a colocação, ela dura em média entre 10 e 15 anos. E se essa prótese é colocada em um paciente mais jovem, como é um paciente que tem uma demanda de movimento, de trabalho, de dia a dia mais pesada, essa prótese pode gastar ainda mais rápido. E se eu coloco uma prótese dessa com 55 anos de idade, pensando que ela vai durar em média 10 a 15, com 70 anos eu vou estar tendo que trocar essa prótese por uma prótese de revisão. Os pacientes que buscam uma cirurgia de joelhos são os mais comuns aqui no INTO. Mas o programa de acompanhamento ajuda a diminuir essa fila e evita que esses procedimentos sejam feitos antes da hora. São cerca de 200 atendimentos mensais para devolver a qualidade de vida dessas pessoas. Dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 15 milhões de brasileiros sofrem de artrose. O valor de uma primeira prótese é de 20 mil reais, mas com a substituição o custo vai para 50 mil reais. Só em 2016 o INTO realizou mais de 1.600 cirurgias de joelho. O paciente às vezes chega aqui no hospital já com a ideia fixa de fazer a cirurgia e a gente mostra para ele que tem uma alternativa, que tem menos risco de complicação, que tem menos efeitos colaterais. É o caso da dona Helena, que há anos sofria com dores no joelho até iniciar o tratamento no instituto. Eu já faço tratamento há três anos mais ou menos aqui no INTO e tive a felicidade de doutor Eduardo ter passado uma injeção, uma aplicação no meu joelho que foi assim, uma melhora de 80%. Para a aposentada, a ideia de fazer a cirurgia está bem longe de acontecer. Não gostaria, não. Seria a minha última opção da vida. Nós ficamos por aqui e voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Continuem com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. O que foi, Lúcio? Você correu muito. Agora, 200 minutos.